Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Bem, esse vídeo aqui vai ser bastante diferente do que vocês estão acostumados a ver no meu canal. Nesse momento já passam de duas da madrugada, mais precisamente duas horas e vinte minutos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se dá para ver aí. Pronto, duas e vinte. Bom, eu já estava me preparando para dormir também. Quando, olhando algumas mensagens no WhatsApp, são muitas, na verdade são centenas de mensagens. E nós não conseguimos dar conta, essa que é a verdade. É o tamanho número de pessoas que fazem questão de mandar os seus relatos, as suas denúncias. E nós não conseguimos dar conta, essa que é a verdade. E olhando aqui alguns desses relatos, um deles me chamou bastante atenção. E eu fiz questão de vir aqui gravar esse vídeo, porque realmente é uma coisa que é impactante. A pessoa que me envia um relato, me envia um relato em áudio, e ela diz assim, olha, deixa eu colocar aqui. Ele diz aqui, olá, olá, Natan, bom dia. Eu vi você falando aqui sobre os policiais que fazem a segurança da igreja, e a igreja proibiu deles fazerem esse tipo de segurança. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa também, que eles colocam os obreiros na porta da igreja, disfarçados com jaquetões, para ali tentar também intimidar os meliantes, os ladrões. Então eles colocam a vida dos obreiros em risco também. E muitos obreiros ficam ali e não sabem o risco que tem corrido no meio de toda aquela situação. Então é bom também lembrar isso. É bom lembrar isso, que eles colocam os obreiros na maioria das sedes, os obreiros ficam apaisando como se fossem seguranças. E ali os obreiros estão correndo riscos para ver que os obreiros, para os obreiros verem que eles não estão preocupados com a vida dos obreiros. Porque se eles estivessem preocupados com a vida dos obreiros, não colocaria os obreiros ali na linha de frente. Deixa eu abrir o outro áudio dele aqui. Foram muitas coisas que aconteceu comigo, dentro da Iôrdia. Eu vejo eles colocando vídeos de ex-pastores, dando testemunhos, coisas que são impossíveis de acontecer, mas eles não falam que quando nós somos ex-pastores, eles maltratam a gente, pregam em cima da gente. Aconteceu um caso comigo mesmo, que quando eu saí de pastor, eu voltei para a mesma igreja aonde eu pastorei. E pelo fato da minha noiva ter me abandonado, eu comecei a gostar de uma obreira dessa igreja. Então eu voltei a ser membro dessa igreja, aonde eu fui pastor. E ali eu comecei a conversar com ela e nós começamos a namorar. Então o pastor que estava ali naquele momento, e foi até o pastor que me tirou da obra, ele tinha sido trocado. E veio outro pastor. Esse outro pastor, ele fez a promessa que ia me ajudar, que queria me colocar na obra de novo, queria que eu voltasse, porque ele sabia que eu havia sido injustiçado, que nada daquilo tinha acontecido, porque eu tinha os obreiros como prova. Eu sempre fui um bom pastor. Não roubei, não me prostituí, não passei por cima da ordem de ninguém. Eu simplesmente questionei, porque fazia muito tempo e meu casamento não era liberado. Então esse outro pastor com o qual eu trabalhei, ele achou que eu estava ali fazendo a cabeça das pessoas, porque eu não havia casado. Mas esse pastor, o novo pastor que chegou, que é o pastor Souza, ele ficou sabendo da minha situação e aí o que aconteceu? Eu comecei a me preparar para casar com a minha esposa, que é a minha atual esposa agora. Ela recebeu um dinheiro trabalhista, que foi em torno de 18 mil reais. E esse dinheiro era o dinheiro para nós fazermos a cerimônia do nosso casamento e construirmos a nossa atual casa, a que nós temos hoje. Então o que aconteceu? Veio a fogueira santa e eu na minha inocência terminei relatando isso para o pastor, esse pastor Souza. E ele colocou a gente dentro de uma sala aonde veio assim, ele disse que veio uma denúncia de que eu e a minha esposa havíamos caído em pecado, que nós havíamos feito sexo antes da hora. Mas era pura mentira. Sabe por que era mentira? Porque depois de tudo isso, no meio daquela reunião, ele soltou bem assim para cada um de nós. Se vocês querem ser abençoados, peguem tudo o que você tem e coloquem no altar. Faça o seu sacrifício. Porque ele sabia que eu estava com aquele valor alto. Que eu estava com aquele valor alto. E na hora eu disse, não, eu não aceito isso, pastor. Eu não vou fazer isso. porque o Senhor não é Deus. O Senhor já tem me acusado que eu caí em pecado, que eu me prostituí com a minha namorada, minha noiva. E agora o Senhor quer que eu pegue o dinheiro que eu tenho para construir a minha casa e fazer a cerimônia no meu casamento, o Senhor quer que eu coloque no altar? Aí a minha esposa foi e fez exames para comprovar que nós não havíamos tido relações sexuais. e que nós estávamos falando a verdade. Quando não saiu o resultado e nós fomos levar para ele, e ele disse que o exame era forjado, que era mentira. E ali eu passei a entender que aquela perseguição era porque eu era ex-pastor. Porque eu era ex-pastor. E eu não aceitei a proposta dele de voltar para a obra e nem aceitei a proposta dele de pegar tudo o que eu tinha e colocá-lo no altar. E porque ele era um pastor muito mercenário e toda reunião ele só pregava sobre dinheiro. E tudo isso veio à tona porque eu estava construindo a minha casa, construindo a minha casa no quintal da minha sogra. Então eu estava ali construindo a minha casa e eu tinha que dormir na casa da minha sogra. Porque o lugar onde eu morava, a minha família morava, era bem distante desse local onde eu iria conviver e estava construindo a minha casa. Era praticamente uma hora e meia de carro. Então, eu naquela situação tinha saído da obra sem um real no bolso. Estava gastando dinheiro, me locomovendo. Porque eu trabalhava em Salvador e tinha que vir aqui para essa determinada cidade para ficar construindo ali diariamente a minha casa. Ele usou esse argumento para dizer que eu havia feito sexo com a minha esposa antes do casamento. Então, devido a esses acontecimentos, hoje eu vejo que o interesse deles é só dinheiro. Porque eles não cuidam daqueles que saem. Muitos obreiros que eu conheço e muitos ex-pastores saíram e até tentam sair como membro, tentam ficar como membro, mas eles não deixam. Eles ficam com medo da gente contaminar as pessoas. Então, não é essa fantasia toda que eles estão colocando testemunho de ex-pastores, que pastores prosperam, ex-pastores alcançaram isso ou aquilo ou outro, mas a verdade é que os pastores vivem sendo humilhados. A maioria fica humilhada. A maioria fica humilhada. Aqui tem um outro áudio dele. Descarregar aqui. Desculpa só a forma como eu estou relatando, porque realmente já são aí quase duas e meia da manhã, estou bastante cansado, mas fiz questão de gravar aqui esse áudio. Continuando aqui o relato dele. Esse mesmo ex-pastor, veja o que ele vai relatar agora. eu queria contar algo para o senhor que eu segurei há muito tempo. Tem um ano que a minha mãe faleceu e ela faleceu por causa da Universal, por causa dos pastores. ela era membro da igreja, aonde ela ali passou um bom tempo congregando. Era uma pessoa que manifestava com entidades, se libertou. Nós vimos que ela estava liberta, buscando a Deus. Um certo dia, assistindo uma reunião dentro da igreja, ela passou mal, e teve um AVC. E naquele momento em que ela deu o AVC, os pastores, ao invés de socorrer a minha mãe, de dar um socorro e ter o discernimento de que aquilo ali não era um demônio, mas que ela estava passando mal por causa do AVC. Eles ficaram mais de uma hora orando a cabeça dela e a minha mãe ali se babando. Depois de uma hora, quando eles vieram perceber que ali não era um demônio e que ela estava sofrendo de um AVC, então, eles não deram socorro à minha mãe. O estacionamento da igreja ali cheio de carros, de obreiros, de pastores, eles não foram capazes de dar socorro à minha mãe. E o que aconteceu? Eles ligaram para os meus familiares e naquele momento os meus familiares é que tiveram que se deslocar da minha casa, que era quase uns 20 minutos de carro para vir até a igreja, dar o socorro à minha mãe, alugamos um táxi para dar o socorro à minha mãe. mas quando ela chegou na emergência ela já não tinha mais vida, já havia falecido e tudo isso por falta de socorro. Nós não processamos a igreja porque nós achávamos que ali era um lugar espiritual, um lugar de Deus e nós não queríamos mexer com a casa de Deus, mas foi uma perda muito grande por falta de socorro por falta de atendimento e de amor ao próximo. Então, faz um ano que nós perdemos a nossa mãe por causa disso e no dia do enterro ninguém foi, nenhum deles foram, nenhum deles foram, então eles dizem que tem discernimento, mas não tem, dizem que tem amor, mas não tem, não souberam discernir entre uma pessoa passando mal, sofrendo um AVC e uma pessoa manifestada com demônios. Então, hoje nós estamos sem a minha mãe, sem a nossa mãe, ela só tinha 49 anos e o médico disse que se ela tivesse recebido socorro naquele momento, ela teria sido salva. foram os médicos que conversando conosco nos relataram, mas ela não recebeu socorro e quando chegou no hospital ela já chegou morta. Então, esse é o meu relato, hoje eu não acredito mais na Universal, não acredito mais que eles são de Deus, não só por causa disso, mas por causa de muitas coisas que eu já passei lá dentro. Bem, sem palavras, por isso que eu fiz questão de gravar aqui esse vídeo, diferente do que vocês estão vendo aqui no meu canal, porque eu não podia deixar de registrar essa outra face da Igreja Universal do Reino de Deus e olha que ele era pastor. quando aconteceu isso ele era pastor da instituição e agiram assim com a mãe dele. Imagina se ele não fosse um pastor. Tá? Então, era só isso que eu queria falar para você que vai fazer a fogueira santa de Israel, vai dar o seu sacrifício lá no altar da Igreja, mesmo diante de tudo que nós falamos. Então, fica aqui para a sua reflexão a verdadeira face da Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, tá bom? Compartilhe com o maior número de pessoas possível para que esse outro lado da Igreja Universal do Reino de Deus seja revelado. Tá bom? E se inscreva no nosso canal. Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.